Você provavelmente já se deparou com um símbolo como esses por todos os lados. Esses são os chamados QR Codes. QR é uma sigla para Quick Response, ou Resposta Rápida em inglês. Mas o que exatamente é um QR Code? A história do QR Code começa em 1994, no Japão, onde a empresa de automóvel chamada Denso Wave o criou apenas com a função de controlar sua produção de carros. Porém, o símbolo se mostrou tão útil que acabou sendo difundido pelo mundo todo para ser usado nos mais diversos campos. Seu sucesso mundial se dá por causa da sua eficiência. É como se o QR Code fosse uma pequena caixa que tem a capacidade de empacotar muita informação e um espaço reduzido. Nessa caixa, há também instruções de uso. O Position e Alignment, que são esses quadrados maiores e esse menor aqui. Eles dizem em qual posição o QR Code está sendo lido. Essa instrução é basicamente o este lado para cima, que a gente encontra em pacotes comuns. E essas linhas aqui servem para o leitor saber qual o tamanho do QR Code. Já o Format Information, essas outras linhas no cantinho dos quadrados maiores, diz como a caixa deve ser manuseada pelo entregador, a fim de proteger o produto. É como se ele fosse aquele símbolo de cuidado frágil que tem em tudo quanto é caixa. Por fim, temos a parte de dentro da caixa, onde nossa informação fica contida. Para ficar mais fácil, vamos usar um exemplo. Esse QR Code que estamos usando contém o link www.iada.com.br. Agora, imagine que cada letra e símbolo desse link seja feita de vidro. Você não vai querer transportar essas letrinhas tão lindinhas sem proteção nenhuma. Imagina se elas quebram. Então, para protegê-las, você as enrola em plástico bolha. É isso que está contido em toda essa região central do QR Code. Ou seja, temos aqui os blocos de data que representam a informação contida. E essa outra parte aqui são os Error Correction Keys, que servem como plástico bolha, protegendo a nossa linda frase de ser quebrada. Na internet, existem inúmeros sites que geram QR Codes. Basta informar a mensagem ou o link desejado e lhe gerará automaticamente um símbolo para você. Mas você sabe como essa informação é codificada? O software do site gerador de QR Code transforma cada letra da frase ou link desejados, por exemplo, o site daiada, em código binário. E após isso, ele atribui os números para pequenos quadradinhos que serão organizados em blocos de 8, em que cada bloco será responsável por representar uma das letras da frase. Agora que o produto está na caixa, o gerador coloca a proteção, o nosso querido plástico bolha, ele coloca os símbolos de como manusear a caixa, o Format Information, e por último, a indicação de por onde a caixa deve ser aberta, o Positioning Alignment. Para ler um QR Code, é muito simples. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, e o software dele faz todo o trabalho de desempacotar o produto, ou seja, suas informações. Ele lerá as instruções contidas ali, qual a posição, alinhamento do QR Code, e qual o produto ele está carregando. Por fim, ele te entregará a informação desejada. O QR Code, além de representar uma inovação para o mecanismo de código de barras, marca também uma nova fase no marketing digital, e torna a informação ainda mais acessível a todos. É só apontar sua câmera, que um mundo de informações aparece. Obrigado por assistir. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, para eles saberem como funcionam esses códigos, que estão em toda a parte do nosso cotidiano. Deixe seu like se curtiu, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e torne-se membro se possível. Além de dar aquela força para o canal, você ganha inúmeras vantagens. Como saber o tema dos próximos vídeos, e assisti-los antes de todo mundo. E assisti-los antes de todo mundo.